A gente segue em Goiânia, mas agora muda de bicho. Um tamanduá-bandeira foi visto em uma padaria da capital goiana hoje de manhã. Ao que parece, ele estava procurando comida. O corpo de bombeiros foi acionado para resgatar o animal, que foi encaminhado ao centro de triagem de animais silvestres sem ferimentos. Bom lembrar que essa é a recomendação dos bombeiros sempre, tá? Achou um animal silvestre na zona urbana? Liga para eles pelo 193, para que o bichinho possa ser resgatado com segurança. Ah, e só para deixar você informado, o tamanduá-bandeira é a maior das espécies de tamanduás. Ele pode atingir mais de 2 metros de comprimento e pesar até 40 quilos. Lindo demais, né?